No vídeo de hoje você vai conhecer qual o melhor ventilador de teto. São o top 4 melhores ventiladores de teto pra você escolher aquele que é melhor pra você. E além disso, espantar aquele calorão de verão. Mas antes, não esquece de deixar aquele like maroto aí embaixo. E também, confere a sua inscrição. Deixou o like? Confira a inscrição? Então bora conhecer esses 4 melhores ventiladores de teto. Em primeiro lugar a gente tem o ventilador de teto da Arno. Esse aqui é o ventilador Ultimate. Lembrando que você pode escolher ele tanto na voltagem de 127V quanto 220V. Além disso, são 4 cores diferentes pra você escolher aquela que mais combina com o seu ambiente. Tem prato e transparente, preto e branco, apenas branco e preto com as pás transparentes. Dessa maneira não tem desculpa pra você não escolher o modelo baseado na cor que você mais gosta. Eu tenho certeza que vai combinar muito com o ambiente aí da sua casa. Além disso, esse ventilador de teto conta com o controle remoto Ultra Slim. Com 6 velocidades diferentes. Função Time e também a função Dormir. Que é excelente aí pra você que tá pensando em colocar aquele ventilador de teto no seu quarto. Conta com o sistema Breck Up. Aciona as funções do ventilador pelo interruptor de parede. Então você consegue ter aí o controle remoto e o interruptor na parede ao mesmo tempo. Além disso, é fácil a instalação. Com apenas dois fios, você já consegue aí fazer toda a instalação dele. Além disso, conta com 150W de potência. E esse aqui é um ventilador com prêmio, selo, pro céu e nota A. Na categoria aí, gastando menos energia elétrica. Além disso, esse ventilador de teto da Arno Ultimate, ele tem o frescor e o silêncio ao mesmo tempo. Dessa maneira ele consegue fazer com que você tenha total conforto no seu dia a dia. Você pode escolher entre mais forte, uma ventilação mais ampla ou então aquele modo aí mais soneca. Pra você dar aquela cochilada tanto aí na parte da tarde, se você quiser. Ou então deixar o ventilador ligado a noite inteira pra você dormir naquele clima gostoso. Sem dúvida, os seus dias e também as suas noites ficarão muito mais frescos com a potência desse ventilador de teto da Arno. Você pode programar seu ventilador pra desligar sozinho, tanto aí depois que você dormir. Ou então diminuir a velocidade, garantindo aquela noite de sono muito mais tranquila. E além disso, como são seis velocidades diferentes, você consegue regular a velocidade da maneira que você quiser. Tudo isso através do controle remoto, combinando o vento à força com aquele soninho tranquilo. Além disso, ele conta com um design moderno e máxima iluminação. Ele possui um globo de vidro fosco com acabamento especial, que acaba deixando o ambiente muito mais iluminado e sofisticado. Além de ser fácil de limpar. Além disso, essa máxima iluminação conta com duas lâmpadas. Função exaustor, ideal para o inverno. Seis velocidades diferentes. Um time aí de duas, quatro, seis ou oito horas. Pra você regular aí o tempo que você quer que o ventilador fique ligado. E além disso, tem a função dormir. Que é uma leve brisa com um baixíssimo nível de ruído. Uma excelente opção aí pra quem tem aquele sono leve. E é lógico, um quer passar aquele calorão intenso. Além disso, esse daqui é o ventilador de teto mais vendido aqui no site da Amos. Se você quiser tirar algumas dúvidas ou então comprar esse ventilador de teto da Arno Ultimate com mais de 1.300 avaliações de cliente só aqui no site da Amos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. A facilitar a sua vida, combinado? Em segundo lugar de melhor ventilador de teto, a gente tem o ventilador de teto Teral Alessil. Esse aqui é um ventilador de teto que consegue fazer muito mais vento. E além disso, tem uma ótima eficiência. Ele conta com 128 cm de diâmetro. Sendo aí uma das melhores, conseguindo ter aquela vazão maior de ar do mercado. E menor nível também de ruído. Seu motor é super eficiente, tem selo Procel Triplo 2 m e já vem pré-montado. O que facilita muito aí a instalação. Possui um globo de vidro com luminária para até duas lâmpadas. Pode ser eletrônicas ou de LED. E também acompanha aí o controle de parede. Sendo ideal aí para uma área de até 36 metros quadrados. Além disso, esse ventilador de teto aqui é um dos modelos mais tradicionais e famosos da Alicel. Ganhando aí diversos prêmios no Brasil e também alguns prêmios e recordistas de venda aí no exterior. Afinal de contas, a empresa conta com mais de 20 anos no mercado. Oferecendo ventiladores com design elegantes e uma ótima ventilação e tecnologia. Dessa maneira, se você quiser comprar esse ventilador de teto Alicel Teral com luminária. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo que vai facilitar muito aí a sua vida. Combinado? Em terceiro lugar de melhor ventilador de teto, a gente tem o ventilador de teto da marca Spirit. Esse daqui é um ventilador de teto com um design muito interessante. Afinal de contas, ela possui apenas duas pás. Para você ter uma ideia, esse ventilador de teto aqui Spirit, ele foi projetado por um renomado designer. Chamado Guto Índio da Costa. Esse aqui é um ventilador mais premiado do Brasil e reconhecido até internacionalmente. Esse aqui é um produto 100% nacional e está presente há mais de 16 anos no mercado. E além disso, continua sendo uma referência em inovação, design e qualidade. Como a gente falou aqui, com apenas duas pás, esse ventilador garante mais vento em todo o seu ambiente. Pois ele é mais leve e consegue girar muito mais rápido do que os ventiladores aí com três pás. Além disso, esse ventilador de teto Spirit, ele é econômico. Isso daqui é um fato comprovado pelo selo com a letra A de eficiência energética do Procel. E é aprovado também no Emeto, garantindo assim um melhor equipamento e um melhor aproveitamento do consumo de energia. Proporcionando também uma maior ventilação e circulação de ar no ambiente. Além, é claro, de economizar aí na conta de luz no final do mês. Esse ventilador de teto Spirit 202 é um ventilador de teto com luz. Ele possui um luz de globo que tem capacidade para duas lâmpadas eletrônicas de até 20 watts ou lâmpada de LED de até 10 watts. Possui três velocidades diferentes e também modo de ventilação e exaustão. Um ponto muito importante que eu preciso falar para você é que esse ventilador Spirit, ele não é indicado para ambiente que tenha emissão de vapor e óleo. Ele não é indicado, por exemplo, para cozinhas e churrasqueiras. Mas agora sala e quarto, ele é mais do que recomendado. E além disso, para fazer a limpeza desse ventilador aqui é muito simples. Basta utilizar em um pano umedecido, sem precisar daquele detergente e nada do tipo. Dessa maneira, se você quiser ter um ventilador de teto com um design renomado e ainda por cima, premiado no Brasil e no exterior. Um design diferenciado que possui apenas duas pás e proporciona muito mais vento no ambiente. Esse ventilador aqui de teto da Spirit é ideal para você. E para te ajudar ainda mais, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo, para facilitar a sua vida, combinado? Quarto e último lugar do melhor ventilador de teto que você vai encontrar no mercado. A gente tem um ventilador de teto da marca Ventsol. Esse daqui é o modelo Wing Light Premium transparente. Lembrando também que ele conta com cinco cores diferentes para você escolher aquela cor que encaixa e combina perfeitamente com o seu ambiente. Você tem a opção de branco, tem a opção de magno, que é preto com alguns detalhes na cor de madeira. Além disso, você tem branco e magno, transparente e a opção cinza claro. Além disso, você pode escolher tanto na voltagem de 127 quanto 220 volts. Ele possui pás mais leves, que são pás de plástico, que conseguem aumentar a vida útil do motor do seu ventilador. O magno já é um modelo de pás em MDF tratado. Além disso, tem uma haste com tratamento que evita corrosão e um lustre para uma lâmpada. Se você está buscando um ambiente muito mais arejado e com aquele ar bem distribuído, sem dúvida, esse ventilador de teto aqui da Ventsol é uma excelente escolha para você. Tanto em dias quentes, já que ele garante um clima mais amenos e aconchegante em qualquer casa. E além disso, esse ventilador de teto aqui é um dos ventiladores de teto mais baratos que você vai encontrar no mercado. Sendo um ventilador de teto aí um ótimo custo-benefício. Esse ventilador de teto possui uma eficiência de até 20 metros quadrados em área de ventilação. E além disso, possui uma potência de 130 watts, proporcionando mais ventilação para o ambiente. Além disso, ele também é super silencioso. Esse ventilador aqui de teto da Ventsol é indicado para quem precisa deixar o ambiente com aquele clima mais amigável. Sem perder, lógico, o charme. Além disso, ele conta com três velocidades diferentes para você regular a velocidade que você deseja. Dessa maneira, você consegue garantir uma ventilação melhor e ideal para o seu ambiente. E além disso, esses ventiladores da Ventsol são um dos ventiladores de teto mais utilizados nas casas hoje em dia. Se você quiser comprar esse ventilador de teto da Ventsol, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar a sua vida, combinado? Então, não esquece de verificar o link de cada ventilador de teto na descrição do vídeo na ordem que aparece no vídeo, combinado? E é lógico, a gente não pode deixar de comentar que ele conta com mais de 1.200 avaliações de clientes só aqui no site da Amos. Então, corre lá e garanta o seu para eliminar esse calorzão de uma vez por todas. E aí, curtiu nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe qual que é o melhor ventilador de teto. Conheceu os top 4 melhores ventiladores de teto. Dessa maneira, não tem desculpa para você não comprar o seu. Agora você pode escolher o melhor ventilador de teto. Para você espantar aquele calorão de uma vez por todas. Se você curtiu esse review, não esquece de deixar aquele like maroto, confere a sua inscrição aí embaixo. E não esquece de seguir a gente também lá no nosso Instagram. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou então, você pode procurar a gente lá por Mundo Fácil Oficial. Dessa maneira, você vai ser avisado e vai se ficar antenado em todas as novidades que a gente posta lá. Que agora a gente está começando a postar, por exemplo, cupons de desconto. Então, corre lá para você garantir o seu cupom. Bem, eu vou ficando por aqui. Vou deixar mais dois vídeos de review para você contar no nosso canal de review. E eu espero você de volta no próximo review. Um forte abraço e até o próximo review.